Vamos ao sul do país agora, depois das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, Aeroporto Salgado Filho retoma os embarques e desembarques. O atendimento aos passageiros voltou ontem, mas os voos ainda são feitos da base aérea de Canoas. Bom dia, Paula Neymann. Muito bom dia, Fábio, Sheila, Carla e a todos. Exatamente, mais um passinho aqui na reconstrução do Rio Grande do Sul. A retomada parcial das operações do Aeroporto Salgado Filho foi marcada. E, Paula, a gente está com um problema, eu acho que no seu áudio, hein? O microfone está tamborilando demais, a gente vai retomar o contato com a Paula e trazer mais detalhes. Então, assim, reforçando a informação, né, Fábio? O Salgado Filho, embarques e desembarques são feitos lá, né? Toda aquela coisa do check-in e tal, imagino que o despacho de bagagem, a Paula vai explicar tudo certinho pra gente, mas esses passageiros, eles embarcam... Os voos partem de Canoas. É, pra substituir aquele portão que havia num shopping, né? A Paula vai trazer, inclusive, a informação pra saber se há também a possibilidade de fazer o check-in naquele shopping, né? A Paula tá com a gente, agora esse check-in é feito no Salgado Filho, mas existe o traslado até o aeroporto de Canoas, não é isso, Paula? Exatamente, Fábio. A operação que acontecia lá no Parque Shopping Canoas não acontece mais. Agora as pessoas conseguem acessar o aeroporto Salgado Filho, acontece um traslado feito pela própria Frafor, que é a concessionária que faz o aeroporto. Eles levam as pessoas até a base aérea de Canoas e o retorno também às pessoas que descem ali no aeroporto, na base aérea de Canoas, também conseguem retornar até o aeroporto através de um traslado feito pela Frapor. Quem explica um pouquinho desse processo é o diretor de operações do aeroporto Salgado Filho, o Fabrício Lima. Podemos ouvir o Fabrício. O passageiro pode chegar aqui com o meio de transporte de sua preferência, ele vai ingressar no terminal, vai fazer o check-in, depois acessa a área de embarque, passando pela inspeção de segurança, vai embarcar no ônibus que vai levá-lo até a base aérea de Canoas. Como tem todo esse processo, então, deste traslado, eles fazem a recomendação de que os passageiros cheguem com três horas de antecedência, já que o processo de embarque acaba em uma hora e meia antes. Então, o embarque vai ser fechado em função de todo esse processo de traslado uma hora e meia antes. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas nesse sentido e também é importante saber que nenhum passageiro pode se deslocar diretamente até a base aérea de Canoas ou sair do local sozinho ou através de aplicativos de transporte. Não tem como, é tudo feito através desse traslado da Frapor. A gente conversou com uma das passageiras que estava por lá, a Jéssica Moraes, que considera que não terá nenhum transtorno se o processo for organizado. É, bem antecedente, mas deu tranquilo, está bem organizado, tem sinalização, então facilita. O terminal passa a operar das seis horas da manhã às nove horas da noite, diariamente, com voos que devem ter horários ampliados nas próximas semanas. A base aérea funcionava desde o dia 27 de maio como alternativa aqui para a falta do aeroporto Salgado Filho, que foi fechado desde o dia 3 de maio. Nesse momento, ainda não temos previsão de quando o aeroporto Salgado Filho voltará a fazer os pousos e decolagens, já que não foi divulgado, através do governo federal nem estadual, algum tipo de previsão de quando o aeroporto voltará. E falando também sobre o tempo aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, hoje temos novas chances de volta de chuva por aqui, mas só na região ali norte do estado e também região central, são chuvas fracas e o restante do estado terá o tempo mais nublado. Mas nesse momento, o frio deu uma traguinha, nesse momento estamos com 14 graus aqui em Porto Alegre e alguns municípios registrarão 20 graus. Pode parecer pouco, mas é bastante para a gente que está sofrendo com esses frios de 3, 4 graus por aqui. É isso, obrigado Paula pelas informações.